Vamos começar, árbitro central, Serginho. Bora, vamos nessa, vamos né, cara, eu vi a entrada da Larissa ao som de violinos ali, é isso mesmo? Foi, 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 exatamente isso. Cara, que sensacional, hein? Vamos nessa, que luta bacana, Sabrina e Larissa. Larissa já coloca a Sabrina aí na guarda, a guarda fechada. É, a Sabrina vai fazer esse trabalhinho pra tentar passar a guarda, enfim, vamos ver como elas se movimentam por ali. Estou ao lado de Vitor Doria e também de Jaime Júnior. Comentaristas aqui deste VDJ Stars, de número 12, senhores, galera, quer, galera, quer ouvi-los aí. Larissa, a Larissa é uma guarda muito ativa, ela é muito, eu gosto muito de ver as lutas da Larissa, principalmente porque as lutas dela não são lutas, é, é, norma. Ela luta pra frente, ela luta pra finalizar, luta pra pegar, a guarda dela é ativa, embora ela trabalhe bastante com guarda fechada, ela tem uma guarda bastante ativa ali, então vem bastante perigosa aí. É, a gente chama de Larissa, mas é conhecida como Magrela, né? Pode ser também, Magrela, então. É o nome de guerra aí, a Magrela, né? É, vamos ver aí que a Larissa, ela chamou pra guarda fechada, ela tem as pernas bem compridas, ela fecha a guarda mesmo com a Sabrina colocando o joelho por dentro. Desde o primeiro momento que a Larissa chamou pra guarda, fechada, a Sabrina conseguiu colocar o joelho ali. Agora, ó, aí, Vitor. Ah, lá, ela continua ali. Esse é o detalhezinho que você chamou aí. É, e aí a Sabrina consegue abrir, ó, vai voltando sempre com o joelho por dentro, ela não deixa, ela procura não deixar a Sabrina fechar agora. Conseguiu fechar agora, deu uma quadrilhada pra cima. No entanto, a Sabrina, qual é a característica dela? Ela é dificílima de se pontuar. Erro, ela não entrega nada. Ela não entrega absolutamente nada. É uma garota muito dura, forte, e vai ter que... É um duelo de biotipos aí, né? Você tem a Larissa alta, magrinha, delgada, com perna muito longa, e a Sabrina mais curta, mais forte, mais trocudona, e tá no lugar certo. A mais magrinha tá fazendo por baixo ali a guarda dela, a de cima, que a Sabrina tá mais justa ali, querendo passar, querendo passar, e já tá chegando do lado. Mas como o Jaime falou, a guarda da Larissa é uma guarda extremamente ativa, e ela não tem medo de botar pra jogo. Ela se abre mesmo, e vai tentando as posições, isso é muito bom pro jiu-jitsu delas. A Sabrina comentou ontem que ela sabe desse perigo da guarda da Magrela aí. Já tem uma vantagem ali, já tem uma vantagem, tem que ser computada ali pra Sabrina, porque ela botou de lado, ganhou uma vantagem. Então a Sabrina tá muito consciente em emborcar, viu que perdeu um pouco o controle da emborcada, jogou demais ali, talvez, na ânsia de chegar na posição, jogou demais, fez a Larissa virar de quatro, e conseguiu sair dali pra não tomar a passagem. E a Sabrina até comentou que ela encontrou, embora ela saiba exatamente o jogo perigoso da Larissa e tal, e ela disse que ela encontrou brechas no jogo da Larissa, no jogo de guarda dela, e ela vai tentar explorar isso aí. Então com certeza ali ia colocar o joelhinho, como você comentou ali, pra não deixar fechar. Detalhe técnico importante, né? Detalhe técnico importante, que é... A Larissa tirou o joelho, botando o ganchinho no pé, jogando pra trás ali, foi sensacional. E você vê aí, ó, Jane, que a Larissa ficou tão incomodada que ela fechou o triângulo agora nas costas. Sim. Fechou o triângulo na Sabrina, pra não correr o risco dela conseguir botar o joelhinho ali dentro. Então fica mais justo, a Sabrina tá tentando colocar o joelho, não vai achar espaço. Agora, se a Larissa continuar assim, ela vai tomar a punição. É uma tentativa, só 10 segundos aí. É isso aí. E aí sim, é punição com vantagem, e a Larissa já vai pra frente, né? Ela já vai pra frente do placar. Trabalhando, entra no joelhinho lá agora, não conseguiu ainda. Vantagemzinha, portanto, aí pra Sabrina. Vantagemzinha aqui, né? De repente ela pode ser... Pode ser o divisor de águas, né? Já tomou a punição, as duas tomaram a punição. As duas tomaram. Eu discordo da punição da Sabrina, tá? Só deixar claro aqui, a Sabrina tava em pé, não devia ter tomado a punição, tá buscando... Tá buscando passar. Interessante o registro aí do Vitor Dória, né? O penal apela agora ali a Larissa. E ainda não tá com tempo pra administrar, né? A Sabrina sabe que um vacio aí, sabe que o adversário é forte também. A vantagem é muito pequena, né? Porque se a Larissa faz uma vantagem sequer ali, ela já tá na frente. Tá mais passiva agora. Sabrina? Ô, Jaime, você não acha... Pergunta... Você não acha que essa guarda de lapela, ela limita demais o passador e faz com que o passador, a pessoa que tá por cima ali, tente se desvencilhar sem sucesso porque tá preso num pano, não tem vida ali, entendeu? Então, na minha opinião, o que eu vejo, perguntando pra você e deixando você falar depois, mas é o seguinte, a Sabrina, pra se desvencilhar daquilo ali, ela tem que arrancar o pedaço de pano ali da perna da Larissa e se a Larissa não quiser soltar, não vai ter guarda, não vai ter trabalho. E foi muito estratégico da Larissa porque ela tava com aquele pé ali e qual era a saída naquele momento? Era a Sabrina soltar a perna dela pra tentar ir pro pano. Se ela solta a perna e vai pro pano, ela vai pro triângulo. Com certeza que ela tava com... Ali é um bote de triângulo. Isso é estratégico, né? Então, limita com toda certeza o passador que é a resposta pra sua pergunta, né? Olha lá, faltando um minuto e vinte, Jaime, e a Larissa fechou a guarda de triângulo de novo, que, na minha opinião, é uma estratégia errada. Ela devia estar abrindo o guarda ali e jogando porque falta um minuto pra acabar a luta e ela tá atrás do placar. Sim, sim. Ela tem que dar volume agora de jogo aí, tem que fazer acontecer. Ela precisa de uma vantagem pra vencer a luta. Olha aí a Sabrina. Aqui é a melhor passagem de gol. A gente tem o Diego Magrela. Ei, não pega a pegada. Bora, bora, vamos jogando, vamos jogando. Mas pelo menos a gente tem a movimentação aí. Não para, não para. A gente perdeu ali o pano da calça ali, né, Sabrina. Acabou subindo muito ali na cama. Está saindo do joelho ali, ó. A escala do braço. O pano da calça ali na alça. O fã de Alia Sabrina. Resistindo muito bem ali a Sabrina. Estou bem em pé, abrindo. Não pode tomar permissão agora. Exatamente. Conseguiu abrir a guarda. A Larissa tem que ir para o Tudonato. Aí, ó. Subiu um pouquinho mais ali. A perna. É, e aí o fio de pátria. Acabou aí. Sabrina comemora vibra ali. O jogo da Larissa não foi suficiente. Em determinado momento tentou atacar o braço ali, né. O que poderia, de repente, ter conquistado ali a vantagem. Só que não vibra aí a Sabrina. Boa vitória. Por uma vantagem, né. Por uma vantagem. A Sabrina consegue a vitória, hein, Gil? Exato. A Sabrina conseguiu resistir bastante aos ataques da guarda da perigosa Larissa, né. Com certeza. Mas ela mostrou ali uma consciência extremamente importante de não entrar nesse jogo, né. Sabendo que a lapela incomoda. Sabendo que aquela guarda incomoda também, colocando o joelho. Então, com certeza, mandou muito bem e merecida a vitória. Muito bem. Está aí a vitória, portanto, da Sabrina Gondim. Por uma vantagem. A Larissa Martins se recompõe aí. E a gente vai lá para o centro do tatame. Porque a Mirelle vem, de forma oficial, aí, colocar a vencedora. Com você, Mi. E a grande campeã desse grande duelo, Sabrina Gondim. Equipe fratis. As duas atletas recebem o troféu do BDG Stars, décima segunda edição. Vira aqui para a foto oficial, por gentileza. Isso. Obrigado.